Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Costa e esse aqui é o Bozaio Gourmet. A receita de hoje é um bife à rolé do Kham. E aí, vamos pra cozinha? Então aqui pessoal, eu já tenho quatro bifes, tá? Já cortado já pra bife à rolé. O que eu vou fazer aqui é tirar essa gordura que veio nele, que essa gordura a gente não quer, ó. Essa gordurinha aqui, a gente vai, com ele enroladinho mesmo, sacar ela, tá? Vamos tirar ela daqui. Porque gordura é tudo que a gente não quer na dieta do Kham. Então vamos lá. Aprevadeu adorar, não pode comer. Esse rolé é o mais fácil que vocês viram na sua vida. Bifinho limpo. Cebola fresca. Eu posso usar como alimento tolerado. Então eu vou pegar meia cebola fresca. Vou cortar aqui, ó. Com quatro pedaços. Abre o bife. Eu poderia bater esse bife aqui, pra ele ficar maior. Né? Ficar mais fininho, pra ficar maior. Mas no meu caso, eu vou temperar cada um deles com um salzinho temperado que eu tenho aqui, que é sal grosso e orégano. Vamos tentar evitar usar o sal refinado. Um toquinho de alecrim. Um pouquinho de pimenta caiena. Porque essa pimenta aqui é danadinha. Eu pego uma fatia de peito de peru. Deito ela aqui. Um pedacinho daquela cebola que eu fatiei, que eu cortei em quatro. E agora é só fechar. Palitinho de dente. Palitinho de dente. Foi. Ok? Vou fazer isso pros outros três. Agora a gente vai passar o bifinho rolé pra essa padeira. Lembrando que a gente não colocou nada de óleo, nenhuma gordura aqui. E ainda retiramos a gordura da carne, tá? Aqui, minha mesa. Churro de bola. O que que eu vou fazer agora pra tentar dar um brilho nessa carne? Já que eu não vou selar ela antes de botar no forno. Vou pegar mostarda, que também é outro alimento espoderado, né? Na fase ataque. E vou pincelar aqui por cima. Pra tentar trazer um douradinho pra essa carne. Essa carne aqui vai ser coberta com papel alumínio. Vai pro forno a 180 graus. Por 40 minutos. Depois eu retiro. O papel alumínio. Vejo como é que tá a corvinha dela. Se já tiver ok. Cinco minutinhos e tá pronto. Vamos pro forno, então. Pessoal, já tô de volta. A receita pronta. O bife ficou no forno. Umas duas horas e meia a três horas. Toda hora eu ia lá, dava uma olhadinha, botava um pouquinho de água. Ele foi cozinhando no fogo médio pra baixo. E a carne ficou macia, desfiando. Então agora é a hora de provar. E antes que eu faça a prova aqui, a melhor parte do vídeo. Eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. E dar um like nos vídeos aí pra me ajudar. Compartilhando também no Facebook pra todos os seus amigos. Beleza? Agora vamos provar? Vou pegar aqui um pedacinho. Tá na hora. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui. O bife, o bife, a cebola e o peito de peru por aqui dentro. Tô até salivando já. Olha o bocão. Bocão do can. Que isso? Pegou. Pimentinha pegou no final. Estava procurando o sabor dela. Mas a pimenta caiena realmente agora pegou aqui toda a boca. E ficou show de bola. Vou provar mais um pedacinho. Pessoal, ficou maravilhoso. O bife ficou bem temperado. Apesar de que eu não botei alho. Só botei esses temperinhos que apareceu aí pra vocês. A pimenta caiena aparece no final. Já quando você tá terminando de degustar o bife. Ela vem. Envolve toda a língua. E fica um gostinho bem, assim, picante. Mas na medida certa. Nada muito drástico. É uma receita que você pode usar em todas as fases da Dukan. Eu ainda tô fazendo aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Eu ainda tô fazendo a fase ataque. Então eu posso usar ela agora. E mais pra frente você vai poder incrementar. Botar uma cenoura. Botar algum outro legume que esteja permitido na sua fase. Ok? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo domingo. Com a próxima receita do Kahn. Espero estar mais fininho no próximo vídeo. E vambora. É assim mesmo. A dieta a gente vai. Tem hora que a gente cai. Tem hora que a gente levanta. Eu tô firme. Tô tentando seguir a risca. Todos os ensinamentos do livro. E vamos em frente. Até semana que vem. Um grande beijo pra vocês. E fui!